Tá aí um assunto que quando parecia que estava morrendo, aí o pessoal pega de volta, traz a tona novamente para enlouquecer o torcedor rubro negro. Boa noite, vamos embora, né? Cheguemos, tá bom? Chegamos de novo no nosso canal, vai deixando teu likezinho, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando, vai comentando, vai ativando esse bendito sino de notificações para não perder nenhum vídeo, tá? O que o Augusto Carreiras falou sobre o Diego Souza? A gente já colocou aqui, a gente já repercutiu, a gente já trouxe para vocês as informações, todas as informações até agora, a gente trouxe sem nenhum sensacionalismo, sem nenhum clickbait, sem nada. Mas notícias giram, notícias rolam, notícias são esperadas, aguardadas, porque o Augusto Carreiras disse sim que estava para acontecer uma videoconferência com o Diego Souza, junto do Enderson Moreira, para saber das intenções do Diego, que a gente claramente, até então, a entrevista, o Diego Souza estava querendo vir para o esporte. Até porque, eu vou dizer uma coisa a vocês, se dependesse só da diretoria do esporte e do Diego Souza, ele já estava aqui. E já estava se recondicionando fisicamente no setor da fisiologia do esporte com o Ednaldo, com o Hinaldo Freire, que é Ednaldo? Hinaldo Freire, que é um dos maiores fisiologistas do Brasil. Mas, até agora, a gente não soube nada de novo, né? Só algumas coisas que vão passando, vão lá, vão cá. O que eu recebi agora à tarde, é que sim, houve uma procura já do esporte, já ligaram para o Diego Souza, mas nada ainda que feche um contrato, não sei se ocorreu essa videoconferência, né? Existem outros times no cenário brasileiro de olho no Diego Souza, tá, gente? Não me surpreenderia se também ele, não vindo para o esporte, fosse parar em outro clube aí. Não vou revelar os times aqui. Enfim, só que o que eu recebi foi isso, de pessoas próximas ao Diego Souza, agora à tarde. O esporte procurou, o esporte está se mexendo, mas eu não sei se ocorreu. E assim, se até a entrevista do Cargueiras, o Anderson Moreira, não tinha demandado ainda que queria o Diego Souza, por que ele vai querer agora, né? O Augusto Cargueiras, ele falou e foi muito transparente no Embolada, mas ele deixa uma experiência na cabeça do torcedor totalmente fora do contexto, porque à tarde, o próprio presidente, o mandatário, o chefão do esporte clube do Recife, disse que o assunto estava encerrado. O assunto do Diego Souza no esporte estava encerrado. Aí, de tarde para a noite, no Embolada, o Augusto Cargueiras, ele cita que sim, vai ocorrer uma videoconferência que ia resolver do sábado para o domingo, inclusive, né? E a gente fica de pés e mãos atadas sem saber o que aconteceu. Fui atrás dessas informações e sim, o esporte ligou, mas não sei a que pé está a negociação, não sei, ninguém noticiou ainda a informação aqui que eu estou dando, porque eu recebi essa informação, né? E também não vou ficar mentindo para vocês, foi uma informação que eu recebi, tá? E estou dizendo para vocês aqui. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, tem outros times no cenário brasileiro que estão interessados no futebol do Diego Souza, indo perguntar ao seu empresário, que para quem não sabe é o Eduardo Duran, que tem 225 mil jogadores espalhados pelo mundo, empresariados por ele, né? Um grande empresário de futebol aí. Enfim, mas tem time chegando, sim. Só que a vontade do Diego Souza é, claro, voltar para o esporte. Só que há demora para um, como é que eu posso dizer, para resolver essa impasse, vem, se quer, se vai contar, se vai conversar com ele, porque ele esperava isso, né? Ele talvez não esperasse. A coletiva do Enderson Moreira praticamente descartando ele do esporte no jogo contra o Ceará no pós-jogo, né? Que o Enderson Moreira falou tantas coisas ali, talvez o Diego tenha gostado e tal, porque há muito tempo eu não via isso, tá, gente? Uma contratação assim e você ser tão transparente a ponto de deixar claro que para você ali, isso dependesse de você, ele não viria. Mas depende de uma série de fatores que o esporte ainda conversa com o Enderson Moreira e foi isso que o Augusto Carreiras falou, né? Então nesse momento a gente não sabe, a gente não sabe, né? Se o Diego Souza vai vir para o esporte, se o assunto está encerrado, não está, né? O esporte está se mexendo para trazer o Diego Souza ainda, mas nesse momento a gente não tem nenhum... Ah, vai acabar hoje a novela, vai acabar amanhã a novela, não sabe. Por quê? Porque o próprio VP de competições do esporte, que está envolvido no futebol, é normal, para mim eu acho, né? Colocou o nome lá, tirou do carro, mas o Augusto Carreiras tem contato, tem tudo. Ele mesmo ainda alimenta uma esperança para o torcedor. Aí a gente aguardar para ver aí as cenas dos próximos capítulos no quesito, na novela, que todo ano tem, mas esse ano acaba, né? Porque esse ano o Diego Souza deve se aposentar no final da temporada, então vai acabar. Só que é o último ano aí que o Diego Souza queria votar para o esporte e a diretoria do esporte quer o Diego Souza, só que tem aí todo o impasse da comissão técnica para ver se cabe no elenco, para saber se vai ser demandado, para saber se querem ou não, para saber se vai acontecer a conversa ou não, enfim. Só que tem outros clubes do mercado brasileiro já de olho no Diego Souza, a informação que eu recebi é essa. Bora aguardar, né? É só aguardar mesmo, né? As próximas notícias, se vão ser boas, ruins, depende também, porque a Diego Souza vai vir para o esporte, para muitas pessoas vai ser ruim. A Diego não vai vir para o esporte, completamente descartado, aí para algumas pessoas vai ser ruim. A gente não sabe até que ponto vai ser bom para você ou não, mas a real é que hoje ocorre sim, o esporte não está parado, mas não, o esporte se mexe para trazer o Diego Souza assim, não sei se vai ocorrer entre esses dias, uma conversa, uma videoconferência que estava para ser marcada entre o Diego Souza Carreiras e o próprio Enderson Moreira para ver, o Enderson Moreira colocou tantos pontos de interrogações sem conversar com o jogador, que até eu achei estranho, né? Calma, pô, calma técnico. A gente tem que conversar para saber, né? A mesma coisa foi o Lisca no passado, não estou comparando estilo de jogo nem nada, o Lisca nem quis conversar com o Wagner Love para ele vir, o Lisca recusou o Wagner Love, aí veio o Claudinho Oliveira, conversou com o Love, o Love está aí, está dando o que falar, pois é, porque tem que ver a conversa, o interesse, o que ele quer, as intenções, é tudo isso que o Augusto Carreiras falou no Embolada, na sua entrevista, que eu concordo 100%, tem que ser conversado, cara, um jogador do calibre do porte técnico que tem o Diego Souza hoje, muita gente diz que é ex-jogador em atividade, e eu não acho, tá? Ele teve uma lesão, óbvio que ele teve, só que, gente, ano passado ele estava fazendo gol na Série B, ele não está um ano e meio sem jogar, não, foi do esporte, contratou vários e vários jogadores aí, um ano sem jogar, um ano sem fazer gol, um ano sem fazer nada, né? Tem que ser conversado, aí se conversar e ver que não entraria um consenso, tudo bem, mas não converse, você praticamente descarta dentro de uma coletiva, obviamente qualquer jogador ficaria retado mesmo com a gente daqui em Pernambuco, né? Eu ficaria, pô, pra tu não ficar, o Diego Souza ficou chateado sim com a declaração do Enderson Moreira, mas nesse momento o esporte se mexe novamente, o esporte conversa, o esporte, pra ver, o esporte, não sei se o esporte já abriu a negociação, acredito que não, porque o Enderson Moreira obviamente tem que dizer assim, vamos, né? Eles têm um receio muito grande de perder o Enderson Moreira, tá? Mas vamos aguardar, né? Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho, os próximos dias aí vão ser determinantes pra essa novela aí, acabar ou não, e outros novos reforços do esporte chegando também, próprio Carreiras disse que tem conversas avançadas com reforços, que até o fim dessa semana já quer os jogadores aqui em Recife treinando, o esporte sexta-feira tem um compromisso direto com o Atlético Goianiense, que demitiu hoje o Alberto Valentim, vai de técnico novo ou não, né? Mas sem o Alberto Valentim, que é um peso na vida de qualquer time que ele vai dirigir, não sei como aquele cara tem tanto mercado ainda, enfim, vamos aguardar, atualizações são extras, não tem muita coisa pra gente colocar aqui pra vocês, não vou mentir, não vou ficar fazendo nada pra vocês, ah, olha pra aí, não, é o que eu sei, o que eu soube agora, tá daqui sim, o esporte se mexe pra contratar, mas acontecem várias, várias nuances pra que o Diego venha, pra que o Diego não venha, a diretoria quer, o Diego quer, mas a comissão às vezes tá indecisa, então vai acontecer coisas ainda que a gente precisa ficar ligadinho pra colocar e noticiar pra vocês. Cheiro no coração. Tchau. Tchau.